Agricultores do Sertão Central enfrentaram 5 anos de estiagem com muito trabalho e esperança. No distrito de Cipó dos Anjos, a 40 km de Quechadá, a falta de pasta e alimentos para os animais foram substituídos por Mandacaru. O agricultor Edvando da Silva diz como enfrentou esta seca. Aqui dos 5 anos da seca, o que nós alimentamos o gado é só com o Mandacaru. O Mandacaru já está tão pequeno que já não está mais dando nem para o Equipeste. Ele é de 5 anos de sofrimento aqui. Vando, como é que fica a situação da criação? Rapaz, a criação é um bicho sobrevivente da mata mesmo, da caatinga, entende? Mas tem que dar algum concentrado a ela, algum milho, algum resíduo. Quando dá para comprar, para poder sobreviver. Hoje, no campo, está difícil criar animais. Com certeza. Só tem quem tem um pouco de coragem, viu? A estiagem prolongada não permitiu que os agricultores plantassem e conseguissem ter pasto para alimentar o que sobrou do rebanho. O Mandacaru passou a ser usado como alimentação. Os agricultores já tinham dificuldade em encontrar nas matas a salvação dos animais que conseguiram sobreviver. Era a única alimentação encontrada no sertão seco após 5 anos sem chuvas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.